Eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com o povo que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua glória E você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Deus me esqueceu de mim Mas se precisar de um outro pra chorar A minha boca está aqui em seu lugar Onde você buscar a minha vida te procurar Eu me confio No santo lugar Eu quero te encontrar Só nas suas feridas E te perdoar No ar daquele barco Corri em seu lugar E meu nada irá Me perdi de te amar Já não vou citar a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um outro pra chorar Ainda vou estar aqui neste lugar Ainda vou estar aqui neste lugar Só nas suas feridas Agora não vou citar a sua voz Não quero te encontrar Eu te deixei doer, eu te peguei a vida por você Vida, eu te fiz para viver assim Então hoje, eu ligo E eu estirei o meu motor Porque as águas são os lábios do cantor Só pra te dizer, diga-me Levanta as suas mãos nesta madrugada Amo você, meu filho Amo você, meu filho amado Amo você Levanta as suas mãos nesta madrugada Assim diz o Senhor pra você Na tua vida nesta madrugada Ele é o mundo de tal madeira Que deu seu filho no enxergo Para que por aquele que eu creio Não cresça Mas tem a vida que eu tenho a vida de Jesus Levanta as suas mãos nesta madrugada E te perdoar Foi naquela cruz Que Jesus morreu em seu lugar Viu na glória E me perdi de ti Amém Levanta as suas mãos em nome de Jesus E aplaude o nome do Senhor Jesus Agradeço a todos